E de repente enganchar a pata ali Ali vocês vão ver, mas olha que bonito E a gente vai vendo todo esse horizonte aqui do mar Sabadão e hoje é o dia de dar uma volta com o Luke Vou dar um passeio com o Luke, mostrar um lugar pra ele que ele não conhece E mostrar um lugar bem bonito também pra você que me acompanha aqui no canal Que hoje é um dia de aventura, vamos dizer assim A gente vai dar um passeio aqui, não vou revelar que lugar é esse Provavelmente vocês vão ter visto algumas imagens aí antes aqui Vocês já viram Enfim, a gente vai sair de casa agora Pegar umas coisinhas do Luke aqui, principalmente a água E o potinho dele E o Luke se amarra e sai de carro, então ele já tá aqui todo animado pra dar uma volta Bora passear? Ele tá aqui, já rodeando pra lá e pra cá E aí se amarra entrar no carro, quer ver? Vamos? Pra onde que a gente vai? Vou abrir aqui, ó Deixa eu abrir aqui primeiro E já fica aqui esperando, ó Vamos, Luke Ó, já foi E aí, Luke, bora dar uma volta? Chão pessoal pra dar uma volta com a gente Ó, o banco do carro todo sujo Gente, quem tem cachorro E quer passear com cachorro Não pode ter muita frescura não Então, principalmente se tem uma raça como border, golden Cachorro que tem pelo longo e solta bastante pelo Cachorro de pelo curto também solta, né? Mas... E o Luke, ó, ele suja muito Tá bem sujo aqui É pelo, muito pelo, ó Enfim, mas não dá pra ter frescura não Né, Luke? Vambora passear? Vambora? Paramos aqui no posto agora pra abastecer Estamos a caminho desse lugar Que eu vou mostrar pra vocês O que eu posso adiantar é que fica lá pro lado de Pedra de Guaratiba Abastecendo ali O Luke O Luke veio curtir um pouquinho a frente aqui Né, Luke? Tá de motorista Tá de motorista, Luke? Luke E aí, cara? Pra onde a gente vai? Fala, pessoal Fala, pessoal E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, chegamos aqui Onde a gente veio dar um passeio hoje Aqui, se eu não me engano, a gente está entre Pedra de Guaratiba e Sepetiba Talvez já seja até Sepetiba Eu nunca trouxe o look aqui E tem um tempo que eu não venho aqui também Aqui é um lugar que eu conheci de fotografar Tem uns cataventos grandes aí E tem um pia Que dá pra gente ver o mar aqui na frente Infelizmente é uma parte meio suja Mas o visual é bonito Pelo vídeo aí eu acredito que vai ficar bem bonito de ver A gente está passando pelo catavento Acredito de já ter colocado alguma imagem dele aí Ele está aqui atrás E aí tem esse Tem vários aqui, né No decorrer aqui desse caminho aqui E aqui é bem bacana Eu gosto bastante E aí Trouxe o look pra gente dar uma volta aqui Hoje está Meu sobrinho, meu pai está vindo ali atrás Com o Miguel E vamos dar uma olhada aqui Então aqui pessoal A gente chega aqui É uma área de mangue, né A maré sobe A água vem até aqui, ó Infelizmente É um pouco abandonado A gente tem essa parte do pire aqui Que a gente vai até ali embaixo E tem bastante buraco Tem até que tomar cuidado Com a pata do look, né Menorzinha E nos lugares menores aqui, ó Pra não ter perigo Mas tem que ficar muito de olho Porque tem bastante buraco, ó Aqui, ó Tem um buraco maior E dá pra ele de repente Enganchar a pata ali Então assim É um lugar que dá pra vir passear Mas tem que tomar cuidado Vou mostrar o visual pra frente aqui, ó Aqui é um lugar incrível Pra tirar foto Pra fazer ensaio Tem até um colega ali atrás Fazendo ensaio ali Eu já vim fazer foto aqui Já vim uma vez aqui com um amigo meu Fotógrafo Do pôr do sol, né A gente vai chegar mais na frente ali E vocês vão ver Mas olha que bonito A gente quando olha daqui É muito bonito esse lugar aqui E vale a pena conhecer E eu queria trazer vocês aqui junto comigo Pra conhecer esse lugar aqui Quem tiver interesse em conhecer A gente troca uma ideia Eu explico melhor como chegar aqui Que pelo vídeo aqui Eu vim gravando um pouquinho o caminho Mas não vim falando muito não Eu vim curtindo mais um pouquinho aqui Como eu tô com meu pai Com meus sobrinhos ali, né A gente veio curtindo mais um pouquinho Vou mostrar pra vocês logo mais ali na frente Chegamos aqui na ponta do pírer aqui, né E aqui até onde a água vem, ó Infelizmente Tudo mal cuidado Cheio de buraco Teve um trecho ali até que Eu peguei o look no colo Vocês viram Que estavam umas brechas assim grandes E ele não passa Ele fica com medo Mas é que é bonito, ó Principalmente quando a maré vai enchendo aqui E a gente vai vendo todo esse horizonte aqui do mar, ó É bem bonito Ali na frente de Sepetiba Naquela ponta ali A gente tá bem Eu acredito que já pertence a Sepetiba E é bem bonito O tempo hoje tá Tá mais fresco um pouquinho Por isso eu até resolvi sair com o look Que o ar dá mais vazão E ele não sofre tanto, né Então bem bonito aqui, ó Um lugar legal pra tu sentar aqui Pena que tá acabado aqui Mas tem uns trechinhos ali, ó Que dá até pra ficar de boa Dá pra sentar ali Ficar batendo papo Enfim, lugar bonito pra conhecer, ó Vegetação bonita aqui atrás Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Parei aqui um pouquinho com o look Olha esse visual aqui atrás Gente, pra quem gosta Isso daqui realmente é o paraíso Tá um ventinho gostoso aqui Tá calor Mas tá um ventinho fresquinho Então se a gente ficar sentado aqui de boa Vai tá gostoso O look tá aqui, ó E tá observando tudo Look Olha aqui Fala com o pessoal Fala com o pessoal que tá passeando Então ele Engraçado que tem essas brechinhas aqui, né Cara, mas eles são muito inteligentes Ele anda com todo o cuidadozinho Eu fico observando Lógico Se não tem uma brecha maior Que tem algum perigo dele Colocar a pata Cara, mas ele é muito inteligente Eles são inteligentes O cão em geral O cachorro Em geral O animal é muito inteligente Então ele vem com todo o cuidado Pisando devagarzinho Ele não sai correndo Quando ele vê um espaço maior Ele recua Como eu falei Eu tive que passar com o look Pelo colo ali Então assim É muito bacana ver essa inteligência dele Que eles também sabem se cuidar De alguma forma, né Ele tá olhando ali, ó Meu pai tá ali Vindo ali com meus sobrinhos lá embaixo, né Estão lá embaixo ainda E aí ele tá olhando eles ali É bem gostoso, cara Vim com a família aqui Passar um tempinho aqui Sentar Ficar aqui Curtindo a natureza Bem gostoso mesmo É bonito Tem uma areia ali na frente Que dá pra brincar Eu tenho medo de soltar o look Um pouquinho ainda Assim Eu quero esperar ele ficar um pouquinho Mais velho Amadurecer um pouquinho Pra começar a soltar ele um pouquinho Assim Porque ele ainda Quando vê outro cachorro Às vezes ele ainda quer correr Quer pegar Então eu ainda tenho medo De soltar ele um pouquinho Virar um pouquinho pra cá Pra ver o look aqui E... Mas é muito gostoso, cara Eu aconselho que vocês Façam um passeio desses Pegue seus filhos Seus sobrinhos Seu cachorro E traga pra cá Passear Eles vão curtir E com certeza Vale muito a pena Cara, é uma sensação muito boa Quem já vem me acompanhando aqui Sabe que eu já devo ter falado Muitas vezes Eu gosto muito de De mato De natureza Dessa coisa toda Então isso daqui Me faz muito bem Eu tava precisando Dar uma passeada Ir pra um lugar assim Tranquilo Sentar um pouquinho Ouvir só barulho de mato É muito bom Aqui tem essa ciclovia Olha Dá pra vir passear de bike Aqui também Não sei qual a extensão Total dela Mas é... Dá pra andar bem Tem um pedaço Considerável aqui É só uma pena Realmente Que não tem a manutenção Então os matos Grandes E... Olha que bacana Que poderia ser isso daqui Se tivesse bem cuidado Mas mesmo assim Tem a sua beleza Tem o seu valor E vale a pena Dar uma passeada aqui Conhecer um pouquinho Lugar que é bem bacana Uma ruazinha tranquila Umas ruas de casas boas Bem tranquilo né Bem de boa mesmo Bastante lugar pra parar carro aqui E hoje é um sábado Lembrando que hoje é um sábado E olha a tranquilidade E olha a tranquilidade disso daqui Aí aqui na frente Tem um catavento desse aqui Tem um outro ali na frente Que tá funcionando Que eu já mostrei E o pier Fica aqui nessa direção Aqui na frente Tem um caminhozinho Pegando essas matas ali E aí você acessa o pier E aí você acessa o pier ali na frente E bem tranquilo cara Que lugar incrível assim Pra tu passar um tempo Com a família aqui Andar de bicicleta Bem tranquilo Quase não passa carro Bem de boa mesmo Bom pessoal É isso A gente vai curtir um pouquinho aqui A gente vai dar uma volta Curtir o passeio aqui um pouquinho Queria trazer você aqui comigo Pra curtir um pouquinho desse passeio A gente vai curtir aqui Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Mais um dia aí Na minha rotina com o Luke Hoje num dia de passeio E é isso Espero que você tenha curtido Deixe o teu joinha no vídeo Que ele é muito importante E não esqueça de se inscrever no canal Vou dar mais uma curtida aqui Ficar por aqui Mas eu vejo você aqui no próximo vídeo Se Deus quiser Se ele assim permitir Que Deus te abençoe Abençoe a tua vida A tua família E até o próximo vídeo então Até lá